E aí, gente, eu voltei. Sou igual micose. Você pensa que eu tô morto? Eu volto pior, viu? Mas vamos começar o nosso programa aí falando sobre o Departamento de Cultura, o Escola de Arte lá da Cidade de Osas. Que negócio tá feio lá, hein? Porque a pomba gira. Ou gira a pomba, não sei, qualquer coisa assim do gênero. Mas daqui a pouco vamos falar sobre isso. O nosso programa, a gente vai falar sobre a luz. O secretário, o ministro, andou informando nos meios de comunicações que não faltará lâmpida. O luz em 2014. Como vocês sabem, é brincadeira. O governo atual... Deixa eu só falar um negócio aqui. E a chefe do país, ela voltou toda bonitona, hein? Ontem eu vi num site, né? Eu vi num site o cascacu dela, o cabeção que ela deu lá, que é um piro quente. Como dizia o caco antibis. Meu, ela tá lindona, hein? E nós estamos sem lâmpida, sem luz. Olha, meu pai do céu, mas a pomba gira. Hum, colega, realiza, coração. Realiza. Mas olha, gente do céu, brincadeira. Esse país é uma comédia. Veja só, nós não temos energia elétrica, estamos em racionamento. Transposição do Rio São Francisco quer levar água lá pro povo lá, não fizeram. E não temos luz. E o ministro tá informando que em 2014 já haverá lâmpada, luz pro povo ir pra Copa do Mundo. Comédia, comédia. Mas depois eu queria voltar sobre esse assunto. Posso, diretor, voltar depois? Então tá bom. Eu quero falar aqui uma coisa, cara. Nossa senhora. É comédia. Marcos Valério será preso por sonegação de imposto da Receita Federal. E o dinheiro do Ben Saraná? E o dinheiro do Visanet? E como nós sabemos, não dá cadeia nessa negação de imposto. Posso falar isso, diretor? Gente do céu, o meu cinegrafista, o Príncipe, ele tá bonito, hein? Ô Príncipe, se ele tivesse no Big Brother, você não ia dar vexame igual aquele pessoal que tava abrindo, amor de Deus. Mas vamos voltar aqui. Eu quero falar sobre o Marcos Valério, eu quero falar depois também. Mas o que tá me tocando, o tocante aqui, eu vou ir no terceiro bloco aqui. Eu quero falar sobre o furacão que deu na cidade lá de Osasco no último sábado. Derrubou um monte de árvore, caiu o outdoor, caiu... Eu tô com medo de ir aqui atropelar, viu? Nossa, eu tô muito gordo, cara. Tá feio pra caramba, viu? Tô bem, tô bem. Tô bem, tô bem, tô bem. Então, mas vamos voltar. Deu um furacão na cidade de Osasco e foi cobertura nacional. Caiu várias árvores. Inclusive, tem uma moradora que me mandou um e-mail lá na tvclique.com. Ela me mandou um e-mail dizendo assim, olha, Vando Neto, caiu uma árvore em cima do meu carro. É, TV Clique Brasil. Desculpa, gente, eu tô meio... Eu sou professor de história, historiador, às vezes tá lá no passado. Mas é tvcliquebrasil.com, viu? Assista sempre. Então, aí o que aconteceu? Caiu a árvore em cima do carro da colega. Acabou. Você sabe que não existe seguro pra perdas, né? Danos naturais, essas coisas aí. Não entendo muito disso. E o prefeito lá da cidade de Osasco estava sábado, dando assistência ao povo. E o secretário do meio ambiente, aquela barbinha dele, ele parece socialista lá dos anos 60. O Che Guevara aqui, lá da cidade de Osasco, né? Só que ele tá meio lerdão. O prefeito aí da cidade de Osasco, tá na hora de trocar o nosso amigo lá da sustentabilidade, porque, inclusive, tem até uma comédia que ele tá dizendo assim. Ele pediu pra alguns funcionários lá da cidade de Osasco fazer despacho de macumba com frango de borracha que é pra sustentabilidade. Não danificar o meio ambiente. Enquanto isso, a árvore cai lá, porque não consegue atender o povo. O homem é uma comédia, viu? Meu, eu vou fazer igual o ratinho. Cacete nessa gente! Ô cambada! Meu acó... Meu Deus do céu! Gente do céu! Olha, gente, meu... Eu tenho vontade de comer esse papel aqui, meu chapo. Eu tenho vontade de dar porra. É uma brincadeira, viu? Ô meu Deus do céu, viu? Eu tô até perdido aqui nos meus textos. Eu quero falar aqui, ó... Uma coisa muito séria, muito séria. Muito séria. Foi inaugurado recentemente também lá na cidade de Osasco. Como é que chama agora? É UPA! UPA-LALÁ! UPA-LELEI! Qualquer coisinha assim do negócio. Unidade de pronto-atendimento. Quando inauguraram um pronto-socorro, sem pediatra... Lá em São Luís o povo tá morrendo porque não tem médico, não tem hospital, não tem nada. Lá é a terra do presidente lá do Senado, o morto-vivo lá, né? É, eu acho que aquele filme de zumbi é feito com aqueles caras lá do Congresso Nacional. Não é brincadeira, gente, mas... E não tem pediatra. Não tem pediatra nessa unidade de pronto-atendimento de um bairro chamado Vila Menk. E também os moradores lá, eu estive esses dias lá junto com os moradores, e reformaram o posto de saúde, agora a questão de 4, 5 meses atrás, e ele foi fechado. Olha a disparidade, fizeram um pronto-socorro que não tem pediatra, que não tem equipamento. E fecharam o posto de saúde do bairro. Prefeito aí da cidade de Osasco, meu Deus do céu, eu sei que o senhor é um homem bom, grande, eu só tenho 1,90m de altura, devia jogar basquete, viu? Ou ser cortador de vôlei. Mas eu acredito, a nós, o povo aí acredita no senhor. Então faça um bom trabalho pela saúde aí da cidade de Osasco. É brincadeira, viu? Mas eu quero voltar, um texto aqui, a questão da luz. O apagão, o apagão. Porque como sabemos, tá feio o negócio no país, gente. Enquanto isso, a nossa chefe está com o perutão dela linda, hein? O perutão dela, tá linda, cabeção da mulher. O diretor, eu vou se falar, compaçou. Ela, eu acho que a White Martin está fazendo, lá queima o cabeção dela, hein? Pelo amor de Deus, hein? Chefe, acorda, hein? Chefe, acorda. Tem que olhar o texto aqui, diretor? Tem que ler? Você deixa? Vem que agora, o que eu vou falar aqui? Nossa, tem tanta coisa pra gente falar. Eu quero falar sobre o ex-prefeito lá da cidade de Osasco, que perdeu as eleições. Ele demitiu todo mundo. Ele demitiu todo mundo lá do staff dele. Quem será, hein? Inclusive, mandou embora uma moça, muito minha amiga. E ele mandou a menina embora, porque a menina, ex-esposa, né? E o pior, ele demitiu o staff dele por telefone. Ele falou, manda os caras embora. Ele parece aquele cachorro lá do Digno Vigarista, o Mutli. Entendeu? Vem, 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 vem. Falou lá pro assessor dele, manda todo mundo embora, hein? Por quê? Perdi eleição por incapacidade. Porra, brincadeira. Ele parecia o seu boneco, viu? E aí, chefia? Que hora que a merenda? É brincadeira. Eu vou falar uma coisa pra você. Gente do céu. Olha, eu fico lendo aqui, mas vou falar. É brincadeira. Esse país é uma comédia. É pra dar risada. É pra dar risada. Mas, igual lá na cidade de Itapevi, o atual prefeito que ganhou eleição, ele... Eu não conheço o prefeito de Itapevi. Não sei quem é, mas eu conheço o ex-prefeito, que foi chefe da Casa Civil. E os dois, sabe? Também estão ligadinhos, um colegas, um negócio, né? O Dias e o Didi, né? E os dois agora estão fechadinhos, juntinhos. Então, colega, hein? Minitado, menina. Igual o lá de Bariri, que elas andavam de mão dada juntas. Colega. Agora, as duas, vou falar assim. Realiza, coração. Tô junto com você. O prefeito atual falou lá pro deputado. É deputado, né? É deputado, né, diretor? Deputado. Eles vão fazer o corredor metropolitano. Vão fazer a passarela do samba lá em Itapevi. As meninas vão arrasar. Porque a ex-prefeita não queria conversar lá com o deputado. Gente do céu. Ó, vocês desculpam, cara. Eu tô meio vermelhinho. Porque eu tô com a minha rinite atacada, cara. Hoje eu fiquei louquésima com rinite, sinusite. Ai, eu fiquei acabada hoje. Eu não aguento, viu, gente? Eu não aguento. Ai, meu. Ó, daqui a pouco eu volto que eu vou tomar água. Acho que eu tô falando muita besteira, viu? Mas, ó, eu volto, hein? Não vai embora, não, hein? Se você mudar de canal, você vai voltar aqui. Eu vou estar aqui, hein? Era uma vez uma casca de banana. Veio a reciclagem e a transformou em adubo. Que vira produção agrícola e até energia. Você tem um papel importante nessa história. Coloque os restos de alimentos e outros materiais orgânicos no lixo úmido. separados dos papéis, vidros, metais, plásticos e de todo o lixo seco. Isso facilita o trabalho dos catadores, gera empregos e poupa recursos naturais. Mude de atitude. Separe o lixo e acerte na lata. Governo Federal. Oi, tô de volta, hein? Vou tomar uma aguinha bem suada. Olha, quero falar pra vocês. Cheguei lá em frente à Câmara lá de Osasco. O vereador... Não, esses novatos chegaram. A menina... Parecia que ela tava fazendo um filme... Ô, Titanic! Ela abriu os bracinhos e falou... Ai, como é bom o cheiro do poder! Gente do céu! Olha quem vocês votaram. Não, ela abriu... Olha, eu vou até falar assim. Ela chegou com a mãozinha e falou assim, olha como é bom o cheiro do poder! Como eu sou poderosa! Gente do céu! Como é que pode um treco desse? Um vereador... Falar o negócio dele. Como é bom o cheiro do poder! O poder é uma coisa séria. É uma casa de leis. E vocês vejam bem que vocês votam, hein? Não é só lá em Osasco, não. Isso acontece no Brasil todo, viu? No país todo. Guarulhos, Cotia... E por aí a faria de Jacencio. Mas vamos voltar aqui. Eu quero falar uma coisa muito séria. Bota, Osasco parece que é o ênfase de tudo, mas não é não. Foi dado lá em Osasco. 30% de aumento no IPTU. E algumas casas chegaram a 40%. 17 vereadores da base aliada do ano passado votaram esse aumento. Enquanto isso, o povo teve R$ 60,00 de aumento salarial. Comédia. Brincadeira. Tem gente lá... Eu falei no programa passado, tem gente lá que estava vendendo a casa para pagar o IPTU. É brincadeira. Meu pai do céu. E agora, os que estão aí... Pensa bem aí, o prefeito é eleito. Pensa bem aí, o que você está fazendo aí. Dá uma anistia para esse povo. Olha aqui, ó. IPTU, ISS... Não é só lá, não. Não é só eu, Zé, Zé. Em Guarulhos, 300% em Cotia. E por aí afora. Aí vocês criticam na cidade de Baruri. Que ninguém paga nada. Porque existe coerência, viu? Coerência. O que está faltando nas demais cidades. Mas a gente vai falar isso mais tarde aí. E eu quero tocar num assunto muito sério. Muito sério o que aconteceu. O neto do Gepeto. Gepeto é o cara que fez o pinhote, o boneco de pau. Que é o homem que fica lá na colina, lá chamado como Palácio dos Bandeirantes. Ontem, 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 eu não sei que dia que foi. Essa semana, um rapaz foi baleado em Santo André. Ficou uma hora e 35 minutos esperando o SAMU chegar. Para fazer atendimento, enquanto a polícia estava parada. E os policiais não podiam remover a pessoa de lá. E a pessoa acabou falecendo. Quem é que vai pagar isso, Pinóquio? Esse é o atual administração do estado de São Paulo. A violência está descambada, gente. Os policiais não podem falar isso. Isso é crime, viu, cidadão? Porque você tem helicóptero aí que pode te socorrer. E o povo não tem. Depende do SAMU. E o SAMU, como nós sabemos, é uma porcaria na maioria da cidade. É uma porcaria na maioria da cidade. Vou falar sério. Porque saúde e educação são coisas sérias. Muito sérias. E eu acho que o governo está de brincadeira. Seja ele estadual, municipal ou federal. Está de brincadeira. Eu vi no dia desse uma reportagem lá na TV Globo. Pode falar da diretor. Vamos ver. A vergonha que são as SAMU do Brasil todo. Lá principalmente o Norte e Nordeste. Não tem peça. São Paulo também não é diferente não, viu? Em São Paulo, na cidade de São Paulo tem 150 ambulâncias do SAMU. Se 30% estiver funcionando é muito. Na cidade de Osas também está feio o negócio. É uma vergonha que está acontecendo. Olha, políticos do país todo, não se brinca com saúde. Viu, cambado? Não se brinca com saúde, não. Que é coisa muito séria. Muito séria. E eu fico indignado com isso. Eu como uma pessoa... Não sei que eu estou com esse papel na mão, meu Deus do céu. Estou ficando maluco? Eu como uma pessoa que lido com a educação. Eu como uma pessoa que gosta do jornalismo. Eu tenho a presa... Vocês têm que ter mais respeito, viu? E cadê meu papelzinho? Cadê? Ih, perdi. Eu estou meio perdido aqui. Mas eu quero voltar. Eu quero voltar. Hum... Olha isso aqui, gente. Com o presidente licenciado, deputado, ficha, suja, assume a Assembleia de São Paulo. Ô, diretor, posso fazer um comentário, se me permite? Voto consciente. Conseguiu, através de quatro senhoras, levantar mais de um milhão de assinaturas para fazer a lei de a ficha suja. O que que acontece? Acontece o seguinte, o pessoal do meio de salão, se está com a ficha suja, automaticamente tem que perder o mandato. É isso? Não. A maioria dos fichas sujas saíram candidatos e estão eleitos. Alguns assumiram agora a vaga dos que saíram e foram eleitos prefeitos. São fichas sujas. Então, olha lá. Vocês conhecem aquele texto? Eu até fiz um texto que chama As leis servem para não serem cumpridas. O Brasil é o país das leis. Aí você vê um... Como é que chama lá? Até eu vi uma entrevista esses dias, que falaram assim, pra quê do candidato que teve mais de três milhões de votos fazer lei? E ele não sabe fazer lei. E lei é uma coisa séria. Às vezes eu levo as coisas à brincadeira, a gente quer ser mais ameno, mais cegado. Mas não dá não, viu gente? Porque é brincadeira o que acontece nesse país. Tem que dar pancada. Olha, pancada na cabeça desses caras. Vocês precisam acordar pra vida, gente. Meu pai do céu. Aí o cidadão, olha, assume a Casa de Direitos do Estado de São Paulo. Vai falar o quê? Vai comentar o quê? Sabe o que tá aparecendo? Esse negócio de ficha suja parece a Eletropaula, Sabesp, né? É igualzinho. Eles funcionam do mesmo tamanho. Eletropaula, pelo amor de Deus. Sabe, podia fazer um adendo. O governo federal, como são pessoas entendendo, podia fazer uma agência reguladora do ficha suja. Então tem a Nael, a Anatel e não sei o quê mais. A Agência Nacional do Petróleo, essas coisas nunca funcionam. Porque eu vou falar agora pra vocês. Vocês sabem que essas agências é tudo a mão xarifada. É de preguiçoso. Cabidão de emprego. Podia fazer uma pra político. Olha que coisa linda. Agência Nacional de Deputados Ficha Suja. Políticos, né? Agência Nacional de Políticos Ficha... Não, a gente fica desse tamanho o negócio assim, ó. É precisar do... Aí, ó, viu, o secretário do meio ambiente aí. É poder fazer uma macumba com caldo aqui no ar, né? Que não usa frango pra fazer um e-ball pra esses caras, né? E a pomba gira. O que que eu vou falar? Eu quero... Eu quero voltar a falar aqui, uma coisa muito séria também, viu? Tá o comando lá da Escola de Arte... Como é que chama a Escola de Arte, né? Isso aqui... Ah, eu não lembro o nome agora lá. Também vou voltar lá pra Cidade de Osasco. Tá tendo uma pressão do comando lá, dos funcionários. E o secretário que assumiu lá... O secretário, você botou um diretor lá, não sei o que que é, um pra comandar aqui lá. Porque deve ser diretor. Essas coisas do gênero aí, ó. Mas o que eu falo? Coloca um cara, a cultura. A cultura, gente, é coisa séria. Séria. É tão séria que eles colocam qualquer coisa pra ser secretário de cultura em qualquer lugar do país. Seja lá no Ministério, no Governo de Estaduais ou nas Prefeituras. É... Ah, você é amigo dele? Sou amigo dele? Põe ele lá. Põe ele lá, porque ele vai votar pra mim lá no Congresso, na Câmara, na Assembleia. Essa troca, sabe, gente? Essas trocas de favores que é terrível, meu. Aí vem o diretor, o comando e tudo. Vocês sabem que quem devia ser secretário de cultura? Devia ser o Walt Disney, o rei da bicharada. Entendeu? Você sabia disso, não? Né? Porque a secretaria de cultura me disse... Nossa, lá tem Pato Donald, tem... Tem tio Patinhas, tem o... E fora, né, que os caras levam a assessoria dele, que tem os diabos da Tasmania, né? Tem os demônios dos caras lá. Tem que ter os demôniozinhos pra tentar os coitados lá, né? É brincadeira, é sério, é sério, é sério, é sério, é sério, é sério. Olha, é tanta coisa, é tanta barbaridade que ocorre. Se começar a falar aqui, eu acho que eu vou ficar uma semana fazendo programa. Aí você vai falar, gente do céu, o que é que esse gordo tá fazendo aí? Vocês vão falar em gordos, gostando da minha camisa. Eu falei tanto do cara lá, que a camisa dele parecia toalha de pizzaria dos meninos do esporte. E agora tem mais um programa de esporte novo lá na Cidade de Osas. Bom pra caramba, assiste, hein? O cara é bom, hein? O cara é bom, hein? O cara, ele fica em pé assim, ele parece a estátua da liberdade. Aquele cabelo dele lindo. Ele parece aquele... Até ele parece aquele cara que vai fazer o programa de esporte, ele parece aqueles meninos dominó dos anos 80. Vocês lembram do dominó? Lindo o programa de esporte dele. Vai ter... Vai ter... Vai ter até negócio de cozinha lá, viu? Mas eu volto daqui a pouco aí, ó. Vamos pro break. Precisa faturar? É, vamos pro break e eu já volto aí, viu? Vocês vão me aguentar mais um pouco, hein, meu? Sua história não precisa ter esse fim, se não tiver esse começo. Nunca experimente o craque. Ele causa dependência e mata. Hoje, tô de volta aqui que eu tenho que dar risada, viu? Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Tava eu e um amigo, tava eu e um amigo conversando, tinha dois rapazes, um banheiro público, olhando cada um pra um vaso sanitário. O cara perguntou, o que você tá fazendo aí? Tô assistindo o Big Brother e você, Fazenda de Verão 4, o nível de intelectualidade que tá acontecendo nesse país aqui, viu? Gente, eu quero falar um negócio aqui, ó. É o tapa-buraco que o prefeito lá de Janeiro tá fazendo. Ele falou assim, deu uma entrevista. Deu uma entrevista dizendo que não tem dinheiro pra pagar o funcionário, não tem dinheiro pra nada. E a única coisa que ele tem é pra pintar, que é toda uma linha de prefeito, né? Ficar pintando guia de branco, né? Meu pai do céu, ô Jesus Cristo. E vai fazer tapa-buraco. Que olha que lá em Janeiro, não, em Janeiro é um negócio feio, viu? É tão feio igual a Exu, lá terra lá do Luiz Gonzaga uns anos atrás, que era terrível, né? Lá, filho, lá você vira, lá você marcou, você conta pra subir, vira entidade espírita lá, viu? Vai psicografar em algum centro, viu? Você vira a Lancedex, é direto no além, viu? Não vai nem intermediário nenhum. Perigoso pra caramba lá, viu? Eu quero falar uma coisa aqui. Olha, eu tenho passado, eu já tenho algum tempo de vida nascido na face da terra. Mas eu vou falar uma coisa pra vocês. Sempre andando pela Zona Oeste de São Paulo, que eu amo de paixão. Gente do céu! Tem um terminal rodo-ferroviário, meu pai Deus, aquilo é um buraco, né? Aquilo é o rascunho do inferno, é uma visão dantesca do inferno. É no quilômetro 21, é na divisa de Osasco, um Carapicuiba. Eu vou perguntar ao prefeito lá de Carapicuiba, que tá forte, menino carequinho, até parece um personagem, é, uma babudinha, bonitinho, eu tô indo. Vou perguntar ao prefeito de Carapicuiba, se vocês quiserem, nós do programa aqui, vamos fazer uma quermesse, uma festa, um jantar, pra arrecadar a foto, pra terminar aquele lá. Pra terminar, porque o povo esses dias tava na chuva, dentro da lama. Eu até achei que tava tendo um rally lá de motos, eu quero, coitado, o povo esperando antes pra ir pra casa. Não é brincadeira. Tá parecendo aquela juventude de um partido político que... Não, eu vou, pera, eu vou que volta. Juventude de partido político fazendo jantar, lá num restaurante lá em Brasília, parece que chama frango atropelado, galinha assassinada, peru esborrachado, qualquer coisa do gênero. Pra arrecadar fundos pra pagar multa lá no Supremo. Não pode ir mensalão, mensalinho, qualquer coisa do gênero aí, né, que esses caras gostam disso. Essa juventude devia tomar vergonha, e eu ia prestar bem atenção, o povo aí tá sofrendo, aí vocês deviam arrecadar fundos pra fundo social, ajudar as pessoas, né. Ali vocês lembram, quando o Collor foi presidente, aquele rapaz da cara pintada, que virou prefeito do Duque de Cagias, foi caçado por improbidade administrativa. Vocês sabem o que é improbidade? Meteu a mão no dinheiro público. O cara pintada, é, o cara pintada pra mim é índio, né, os índios americanos, é assim, quer ver, ó. O Collor era o presidente, e eles, vou falar o que o Collor já não é mais nada, né, agora é senador, e hoje eles são todos parceiros, os caras estão todos assim, ó. Rei morto, rei depósito. Como ele agora é do Senado, esse cidadão, como essa juventude, devia tomar vergonha na cara, pegar esse dinheiro, olha bem aqui, a lente da verdade. Era assim que fazia o Collor V, ó. Aqui. Gente. Era assim que ele fazia, né, diretor? Coitado, né. Levanta fundos pra ajudar o povo, pra fazer jantar, pra pagar a multa. Você vai lá no quilómetro 21, lá em Osasco, Carapicuíba, aquela vergonha, o povo usando banheiro químico. Não vou falar o que? Sabe, aí vem uma jornalista batatão, querer, sabe, uma jornalista batatão, querer me empurrar os corno, falando que eu fico falando besteira. Filha. Aqui e aqui, é ideologia não partidária, é ideologia do povo. O povo que merece ter respeito, gente do céu. Ah, meu pai do céu, viu? Eu até queria pedir pro meu diretor se eu vou poder ter o fundo musical no meu programa. E eu quero o disquinho lá, que é disquinho, né? Um cara aí que canta assim, ele canta boa, ele tem uma voz também, ele foi político, ele foi prefeito, lá numa cidade, aí não anda. Segura na mão de Deus. Segura na mão de Deus. Ou segura na mão de Deus, eu vou entrar na música do Tio Carreiro e Pardim, se não tiver na mão de Deus, tá na garra do capeta aí, entortou a biela, vê, vê. Aí, meu bem, não há igreja que dê jeito, que é uma coisa feia, viu? Mas, diretor, eu quero, aqui que a gente está para finalizar o nosso programa, né? Vamos fechar. E eu quero aqui mandar um grande abraço, uma grande amiga, uma grande companheira, a Elza, grande jornalista, hoje ela trabalha na TV Câmara, lá da cidade de Osas. Pode citar, não tem problema, né, diretor? Uma grande jornalista, uma grande pessoa, um abraço, um beijo para você, Elza. E você é uma excelente pessoa que a gente quer muito, muito, muito bem, muito, muito bem. Mas o que você quer que eu fale, meu diretor, no meu script aqui? Meu script está bom, está maravilhoso aqui, ó. Aqui a gente está para finalizar o programa, mas eu vou falar uma coisa para vocês. Assistam a TV CliqueBrasil.com. Gente, vocês não sabem o grau de qualidade que é essa TV. Assistam. Na internet, vejam lá, vejam lá, vejam lá. E olha, eu quero só aqui falar uma coisa. eu vou fechar o programa fazendo uma cobrança que teve aquele furacão lá na cidade de Osasco. Ô, secretário, mais conhecido como Che Guevara, lá da clica barbinha. Está magrinho, Che Guevara é meio fortinho, ele está magrinho, entendeu? É a corda e manda podar. Está caindo tudo. Está caindo. Sabe o que é o verbo cair? Cair, assim, pum. Sabe o que? Olha, o senhor como secretário do meio ambiente é um excelente músico. O senhor tocava violão, eu lembro muito bem que o senhor tinha um grupo musical. Ruim pra caramba, ruim pra cacete o negócio, hein? Jesus Cristo. O senhor, não é o pai do céu, o senhor é tão ruim como secretário do meio ambiente quanto era ruim como músico. Aí botou uma escolinha lá de música em Presidente Altino, lá no bairro de Osasco, perto do sindicato lá dos metalúrgicos. Gente, ô, secretário, se o senhor não tem capacidade, vai lá e fala pro prefeito, se eu vou embora que eu não tô agradando. Eu não sei se eu posso falar que é meio feio que a gente não deve usar certas expressões, mas pede pra ir lá no toalete, que o senhor não tá agradando, hein? Precisa de um rolo de papel lá, eu te arrumo, eu tenho um papel higiênico que ela é lixa. Chega lá a crimejar o zóio quando passa no negócio, viu? Ah, meu, é as podas de árvore, viu? É a poda. Enquanto isso, fica acontecendo desastre aqui. Isso aqui é meu texto, viu, chefe? Meu diretor, você tá bonito pra caramba, hein? Olha aí como que eu tô gordinho, meu diretor tá o fino da bosta. Olha, gente, eu só quero fechar aqui o meu programa, eu quero falar uma coisa muito séria. Muito, muito, muito sério. Eu quero voltar no tema que eu comecei lá no programa. Pinóquio, filho do Gepetto, o Pinóquio é aquele boneco de pau, tem o nariz assim, o alclinho, o carequinho, o cabelinho do lado. Geraldo, que ele parece mais um cocada lá, o Ronicós, que é da Praça da Alegria. Reveja bem, junto com o seu secretário, essa questão de socorrer as pessoas aí, viu? Isso é crime, é crime. Tem gente morrendo aí, ó, porque a polícia não pode socorrer ninguém, não pode mexer. E tem gente que tá morrendo, não é por causa de tiroteio, não. Pessoas morrendo, pessoas decentes. Reveja bem o que o senhor tá fazendo, viu? Eu quero fechar meu programa fazendo essa crítica aí, viu? Ou o senhor desce aí do morro onde o senhor tá instalado e vai pra casa também. Volta lá pra pinga, lá fazer crochê, lá que é a melhor coisa que o senhor faz. Eu tô indo embora, gente, volto, eu volto, daqui uns dias eu tô de volta ou não? Tô, diretor? O diretor tá sorrindo, tá feliz da vida, né, diretor? Tá bem pra caramba, viu? Mas eu volto. Vocês pensam, vocês pensam que eu vou embora, eu vou voltar, viu? Vou voltar, ó, vocês não percam, vai ter um programa novo de esporte lá na cidade de Osasco, hein? Olha o cara. Vocês lembram aquele desenho Thunderbird, aqueles bonequinhos, entendeu? Ele parece o Thunderbird de chefe, ele fica em pé, assim, ó. Vou até mostrar, eu achei ele, é bom pra caramba, ele fica com o papelzinho assim, pode falar, pode falar. Sabe, tem um cara com um negocinho no cima, tem um chefe lá no norte, em Pernambuco, é conhecido como Mamulego, aqueles bonequinhos, né? Programa de esporte maravilhoso, viu? Mas, gente, tô indo, volto, volto, daqui uns dias eu tô aí de volta. Acho que amanhã eu tô de volta aí, um beijo pra vocês. Você acha que eu volto, diretor? Eu acho que eu tô, o diretor vai me mandar embora, mas se eu não for mandar me embora, eu volto, porque eu já falei pra vocês, eu sou igual a micose, viu? Você pensa que eu morri, eu volto pior. Hã? Não, é o cheiro do poder, minha caramba, gente. Um abraço aí, um beijo, fica com Deus, até a próxima, hein? Valeu!